Viagem, olha só pessoal, viagem de Janja a Olimpíadas custou ao menos 236 mil ao governo, ao governo aqui, aos cofres públicos, né? Cofres públicos quer dizer nossos impostos que pagamos, ou seja, estamos bancando viagem para Janja. É se já não bastasse, né, bancar os luxos pessoais dela, como móveis novos no Palácio da Alvorada, né, que eles inventaram a mentira, falando que Bolsonaro e Michele havia levado os móveis com eles, mas depois acharam os móveis. Tanto é que tiveram que pagar uma multa de 18 mil reais a Bolsonaro por difamação. E agora, bancando as viagens da primeira dama aí, né, da cadeia, vamos aqui a notícia aqui pra ver o que que diz. Ó, a comitiva oficial integrada pela primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, para a Olimpíadas de Paris custou ao governo federal pelo menos 236 mil reais. A apuração é da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. A equipe tinha, entre outras funções, a tarefa de registrar e divulgar nas redes sociais as atividades da mulher do ex-presidiário Lula. Ou seja, além de bancar as viagens particulares dela, ela está usando o dinheiro público para se promover nas redes sociais. Janja representou Lula nas competições e foi tratada como dignatária pelo governo francês. Ela permaneceu em Paris do dia 25 a 29 de julho. Pois é, pessoal. Então, mais um descaso aí com o nosso dinheiro público. Se já não bastasse o Molusco aí, está gastando o nosso dinheiro também com muitas viagens. Ou seja, só quer ficar fora do Brasil. Está como um trem desgovernado, né, o país. E Lula está nem aí. Já se vê aí a economia, o caos. Rombo fiscais milionários. Fogo na Amazônia, Mato Grosso e em todo o Brasil. Dólar subindo, gasolina subindo, carne subindo, está tudo subindo. Preço da cesta básica subindo, disparando. E eles ficam aí, gastando dinheiro público com viagens para se promover em redes sociais. Bom, então é isso, pessoal. Deixe aquele like, compartilhe e se inscreva no canal para mais notícias. Deixe aquele like, compartilhe e se inscreva no canal para mais notícias.